Fala galera, aqui é o Devil Chaos do clã Rouba Rindo E aqui é o Lucas do canal Clash On Então, essa daqui é a minha vila, pra vocês dar uma olhada Hoje a gente vai mostrar um ataque muito cismado Três estrelas no CV10, que eu que fiz Tamo utilizando aí uns balão, lava round e golems Bora pro ataque Tchau Tchau Pois é, como vocês podem ver, foi por pouco que eu consegui as três estrelas Acabei colocando o golem no lugar errado Coloquei ele afastado da defesa aérea e não consegui destruir E ela destruiu muito o balão meu Ah, mas sobrou um balão aí, é o que vale três estrelas no estilo cismado, é isso aí Canal Clash War O canal Elite em Estratégia em Guerra